Aô meu povo, tudo bom com vocês gente? É claro Bom galera, e hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo aqui maravilhoso né Bom, hoje o vídeo aqui é um pouco diferente Ih rapaz É um vídeo de graduado, mas eu preciso expor algumas coisas aqui pra vocês A primeira delas é que agora, né, eu... Na verdade, eu sou um general do exército E eu preciso me comportar como tal dentro do jogo Né Então nesses vídeos aqui dentro do jogo Parece que tem gente que não entendeu E nesse caso eu falo pras pessoas que não entendem Né, não me refiro a questão corpo de cima Enfim, não fico falando das pessoas grandes Me refiro de quem... Não consegue que essa é a diferença Enfim Moral da história Eu vou me comportar aqui no jogo Eu fico no jogo, querendo ou não Além de eu representar Essa pessoa eu ainda represento um militar, um general E por eu ser de maior paciente Crê-se que eu preciso dar exército Então, durante esses vídeos Dentro do jogo Dentro do jogo Durante esses vídeos dentro do jogo Você não vai ver o... Com uma com o Lucas Tipo o Lucas anteriormente Porque... Primeiro quem que levasse a ferro Eu como general E não eu como pessoa Né Vai entender Né Vai entender Então, por exemplo Se uma pessoa chegar aqui agora no portão E falar Lucas, salve Sou seu fã Eu não posso usar o voice Você já viu o general Usando o voice? É lamentável Basicamente falar Tudo que não for general Você não faz Então, tá bom Então, não é desrespeita Né É uma pena Igual esse cara aqui Esse militar Saudou eu Vou fazer o que? Eu sigo ordens Né Agora Agora É meio que isso, né Tipo O que que um vídeo Tenha havido Exército Brasileiro Primeiro que nem Falar aqui pra eles Eu tô falando O que eu tô falando pra você Que é entrequerimento Pra você que vem aqui Todo dia Mas Não é Mas é porque Representa Nem o oficial No meu canal Nem o oficial Beleza Exército Brasileiro Ele é Mas tudo bem Bom Vamos avaliar aqui Como é que tá hoje O Exército Brasileiro Né Estou ficando nervoso E vamos ver Se a gente acha Alguém pra exilar Aí Que na hora Que ocorrer qualquer providência A gente exila, né General do Exército Também não canta Tá Então acabou As musiquinhas aí É Acabou General Você já viu o General cantar? Máximo que ele canta É O hino nacional Do Exército Brasileiro E se cantar ainda, né Bom O Recruito ali Falou que perdeu a morte Falando opa O HH ali Falando Ai cara Ai cara O que meu Filho Olha a minha cara De felicidade Bom Ele quer ali Que eu recrute ele Bom Existe um recruta Que tá mirando Pra mim Já tão reclamando Em mim Como assim Tô reclamando Com você, cara Como é que tão reclamando De você Nossa Mas nenhum graduado Mas um E olha Com esse vídeo Mais um problema É os meus vídeos O problema É o gritar É o cantar Né Mas um problema O problema não é 19, 20 Esse vídeo Que é lá fora Não O problema é Lucas As fanda Cês tão de sacanagem Tá bom né Eu vou fazer o que Né Já imaginei Que é uma música Aqui na minha cabeça Mas não posso cantar Porque general Não canta Bom Ele é alto escalão É Ele é alto escalão Mas é um alto escalão Youtuber Que não pode Usar da linguagem Coloquial Que não pode Vim aqui E falar o que quer Não pode cantar Você foi o que eu falei Que passou fome Né Só falei a verdade Então o Recruca Falando que ele passou fome Vamos ver mais isso aqui Vamos ver Vamos ver que agora Quem quer zelar Né Agora quem quer zelar Gosta de xingar os outros Né Olha a minha cara De felicidade Tu pode recrutar Balança com a cabeça Olha Eu não tenho condições Pra balançar A cabeça Eu não tenho condições De nada Que agora É basicamente O general É um robô O general Que grava vídeos Mas que não pode Cantar Tá bom Enfim Bom Aí tem aqui o pessoal Aqui fora Fica que é pesado O vídeo Né Pois é Vou entrar Vamos sair Entrar nesse O cara Acaba criticando Para com isso O O que é o Vou banir Vou banir ele Porque agora O que é que fazer Banindo Né O cara Tá cometeando Assédio Vocês estão vendo Né Eu vou banir ele Qual que é o nome dele É Tem que banir o vídeo Senão o pessoal Aí ele Aí você vê O que é que ele fez Aí ele Ele deixou O militar Lá E não banir O Que é o 076 Ó Estou me atirando Como é que E aí Como é que eu marco Uma pessoa O que é que eu faço Eu bano Eu bano Revido Eu ficava lá Notando Para exilar E aí Mas você não tem Graduado Para defender Mas o problema O problema São meus vídeos Ah Tá de sacanagem Cadê Cadê a galera Da divisão Mas o problema É a linguagem Que o general Lucas Fanda Usa nos vídeos Porque induz As crianças Utilizarem No exército Com o brasileiro Não Nada a ver Primeiro que se o cara Que está achando Que ele é eu Primeiro que eu Na verdade Estou gravando Um vídeo diferente Já entra por aí Segundo que No exército brasileiro E nem em treinamento De parquente Eu usei Essa linguagem aqui Eu uso no vídeo Para você que me assiste Para você que quer Entretenimento Para você que é diversão Não quer algo chaco No exército Uma rotina Militar Regrada É Mas novamente Os problemas São os meus Vídeos Eu estou muito triste Muito chanteado Vou fazer o que? Eu vou fazer o que? Agora O que meus vídeos Não Mas porque os seus vídeos Representam Você Exato Me representam Como pessoa física E não como militar Porque como militar É eu no jogo Mas eu no jogo Representando esse boneco Por exemplo Se eu falar aqui Se eu falar aqui Por exemplo Exército Tudo que eu falo No jogo É o meu jogo Ali eu Estou representando Eu como pessoa Eu não estou representando Exército Ah mas você está jogando Você está na facente Então me conceda A permissão De virar Perdão De De civil De poder colocar O meu team Como civil E trabalhar Dessa forma Mas é Enfim Né Eu estou realmente Muito triste Muito triste Mesmo É Eu não tenho Palavra Para descrever Bom Vamos ver aqui Vamos ver Vamos exelar Também Né Vai não Pô Já fiz isso O Marcos Aqui Boa Recruca Marcos Tem que chamar Quem é de Recruca Se eu não chamar De Recruca É capaz De eu ir para o Brejo Né Perdão Brejo Não Exelado Matei um Beck Tá vendo Beck É B A C Chama de Comandos Que é mais fácil É aquilo que eu falei Onomatopeia E nenhum graduado Aqui agora Aqui tem Que você Vê Isso aqui fora Deixa eu já pegar Minha arma Vocês viram Que na última vez Que eu vi alguém lá E me matou Do nada Zero segurança Mas o problema É a linguagem Que eu utilizo O cara O cara Não Desculpa O civil MC Love Perguntou Lucas Pode falar O MC Lembrando que eu não tô Com o voice Ativado Os recrucas Cão aqui O cara Tá ali Rapaz Eu vou é pro bar O civil ali Falou que vai pro bar Lembrando que eu tô Replicando O que eu tô fazendo Não tá saindo Link realmente Porque não foi Uma fala minha Afinal de contas Um youtuber É transmissor De requerimento De informações Oi oficial Eu estou sem sono O que eu faço Som Som Ah cara Ele tá sem sono Ou ele tá sem som Bom Eu sei que a Julia Ali ó A civil Julia Quer algum graduado Quero saber Pois quero ser recrutado Aí ó Agora eu matei Agora eu matei Agora você Fim de rapariga Opa Desculpa Não consigo um momento Tem paz Eu não estou Suportando mais Desculpa Esquece Ignora o fim de rapariga Perdão Agora você Pessoa Civil militar Que criticou Eu Vai lá Minha linguagem Sei lá Fala que eu Que eu matei Aí Que eu acabei Que eu segurei Que eu Exterminei Que eu fiz a segurança Desses erros brasileiros Uma pessoa A pro crais Teve uma pessoa Pro crais Que me matou Vocês viram agora Eu não tive como Não tive como Né Enfim Mas isso Não importa Né É Porque só O que ele fala Tira do contexto Não O general Não pode ser feliz O general É para ser rígido O general É para ser rígido Então vamos ser rígido Estamos correndo Aqui Nesse vídeo Aqui Que eu não sei Eu não sei Inticular Esse vídeo É O que eu sei É Falca de graduado Você não Você não Diversionais Uma raid Uma baderna Um oficial Não está Aqui E aí Quando você Quer um oficial Mesmo Gerando Enquerimento Humor É errado Né Porque A fala A forma Como o general Fala É errado Mas tem tanta Coisa errada Um exemplo É a falca De graduados Que eu já Cansei de falar Mas o problema São meus vídeos Bom Você acha Com esse Com o computador Da shopping Era para ser Da shopping Que no caso É uma loja Internacional E Sabo Quem ali Dois serviços Pulando Ó Um cara ali Falando aquelas Coisas ali Já joguei Então Só chamar eles Eu estou aqui Na minha Recaguarda KKKK Os militares Estão rindo O verde Ali Cabeça De cubarão O Ian Querendo ser Recrucado Eu não posso Fazer piada Não posso Fazer humor Oi Abri Esse aqui A recruta Qual que é o nome Dela Recruca Não Desculpa A civil Civil mil Querendo ser Recrucado Mas não Quem graduado Ele falando Vamos pôr Esse cara Civil Cara Barra civil Porque ele não Deixa de ser um Cara Que cara É considerado Uma pessoa Achei Isso O que você achou Isso Civil H Quando que abre Não sei não Cabeça de cubarão Que ele tem uma cabeça de cubarão Né Mas ó Tem aqui um meme Vamos ver o que o meme está falando Tá gravando? Meme me perguntou se eu estou gravando Eu posso responder ele? Não pode? Não Porque isso não é uma atitude de general Então meme Eu estou sim Gravando O general grava vídeos E eu não posso mandar beijo e abraço pra você Mas Finja Que eu Mas finja que eu tinha que era quem muito bom Finja que eu falei palavras maravilhosas Porque eu não posso reproduzir elas Eu não posso Falar o que eu falava antes Porque o general não fala O que eu falava antes Tá Tem um civil aqui Ele pegou a arma Cadê? Quem é que está me atirando? O recuo Vocês viram O militar O civil Pegou a arma Eu abati ele Logo quando eu pude Tem um outro Que está me matando Não sei Onde que está me matando Enfim Cadê? Civil Civil Soldado você não tem aqui Você tem soldado? Soldado não consegue abatir os civis Ó É o É o Amarelo Que atirou Cava com a arma Deixa eu pegar aqui É ele? Deixa eu ver ele mesmo Vocês viram né? Pronto Agora eu estou fazendo meu trabalho Como general E como youtuber Mas morri para um meme doge Que perguntou Se eu estava gravando Aí Uma pessoa mal intencionada Vê meu vídeo Pegue esse frente aqui E fala Nossa Mas ele estava concordando Com as ações Mas não viu O tanto que eu abati antes É o famoso É o que convém A pergunta que não quer calar Será que meus vídeos são realmente prejudiciais? Ou será que é a matéria da Record que é prejudicial? Ou será que é a falta de graduados que é prejudicial? Ou será que é focar na estrutura do exército em si? Ou é focar num moleque? Num adolescente? Num adulto? O que você quiser chamar? Ou um general? Que está falando para uma câmera E não Dentro do exército brasileiro A diferença é que eu estou aqui dentro Para gravar meu conteúdo Mas em nenhum momento Cratei Com desrespeito Se a alegria Se um general Que antes de ser general É um Uma pessoa Assim como você Que está me vendo aí Antes de você ser de qualquer Independência Qualquer patamar Você ainda é uma pessoa Mas será que você Que está me vendo nesse exato momento Independente da patente Se joga esse jogo ou não Sabe diferenciar Que Uma câmera Não é O jogo E que o YouTube Não é um exército brasileiro Mas sim que o YouTube É um lugar de entretenimento Ah Lucas Mas que é representando a corporação Não O meu boneco Representa a corporação Eu Represento eu A minha fala A minha boca O que sai Nesse vídeo Não representa Eu como general Representa eu Como pessoa Mas Para alguns aí Representa eu Como general Onde tem coesão Nisso Não sei Quem sabe O tempo nos diz Mas enquanto O tempo nos diz O que a gente tem aqui Para dizer é Falta de graduado Civis Querendo ser recrutado Civis com arma Zero soldados Mas o problema Mesmo É esse General Com essa linguagem Coloquial Perdão Nem aqui usei Linguagem coloquial Eu não cantei Nesse vídeo Eu Abati Eu ia banir O militar Mas não deu tempo Porque me pegaram Nem Nem se eu usar Uma Uma Parafraseamento Nem se eu falar Me pegaram Usar o ditado Popular Me pegaram Por Não dá Porque o general Não fala isso Então Me abateram Por trás Porque de fato Me abateram Por trás Ou Ou trás Também É algo que o general Não fala Retaguarda Vou ver É um comando Ingenitamente Para trás Ou Para frente Dependendo da sua Óptica Eu estou muito chateado Muito chateado Eu Espero E torço Para que Convertam Essa Medida Porque na minha opinião Não é uma medida Coesiva Respeito Seguirei Mas não Concordo E se eu tiver que falar Que em 500 vídeos A mesma coisa Eu vou falar Não concordo Acho que o exército Brasileiro Tem muito mais Do que se preocupar Do que Uma pessoa Que está jogando O jogo Que não está sendo General O boneco Está sendo General Perdão Mas O cara está ali Ó Será que ele está Fazendo isso De propósito Ou será que ele está Fazendo isso Para chamar quem são Eu não sei Observe o contexto Será que ele é Ele é Fã meu Será que ele Já jogou Esse jogo Se você gostou Desse vídeo Deixa seu like Compartilha E se inscreve Esse vídeo Foi sério A gente viu De que o dia Se inscreva Foi muito triste Mas a gente segue Se inscreva No canal Para não perder Nenhum vídeo Se cuide Será que General Ainda É lamentável Tak Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma